Com a chegada do período mais quente do ano, o tempo fica cada vez mais seco e quente. O já conhecido BR-Obró também traz sofrimento aos animais, que além da pelugem que intensifica a sensação de calor, não possuem glândulas de suor. Se for cães peludos, tosa, deixar uma tosa mais curta, evitar sair momentos mais quentes, cedo do dia, final do dia, tarde, preferência à noite. Em casa, janelas abertas, evitar sol, asfalto quente, como você comentou antes. São condutos bem similares de pessoas. Essa cerimonialista destaca que nesse período intensifica os cuidados especiais com os dois Poodles. Para ela, banho e tosa são cada vez mais frequentes nessa época do ano. A tosa, que quando começa o período mais quente, a gente tem que baixar um pouco o pelo. A questão da água, a água gelada já é uma preocupação no caso do Chico, que é esse daqui, certo? Ele só bebe água gelada e nessa época do ano a gente também dá para o branquinho mais o líquido também, água gelada. A questão de não soltar para ir no quintal em horário de sol, deixa mais para o começo da manhã ou para o fim da tarde, à noite. E os passeios que são feitos, as pessoas têm que tomar muito cuidado com a temperatura do chão. Lilian destaca também que em dias quentes evita passear com os cães. E afirma já identificar os principais sinais de calor dos animais de estimação. Ficam mais impacientes, não conseguem ficar quietos no canto, ficam mais agitados, procurando um cantinho da casa mais frio, quando você não está em área com ar condicionado, certo? Eles sentem, ficam mais inquietos ou então alguns deles ficam um pouquinho mais sonolentos, mais moles. O calor ele traz moleza, não é só para a gente também, traz para o animal também. O veterinário explica ainda que raças de cães muito peludas e adaptadas ao inverno rigoroso são as que mais sofrem nesse período de calor extremo. E garante que para o bem-estar dos animais é preciso alguns cuidados especiais. Eles precisam passear todos os dias, mas em momentos mais leves do dia, bem cedo ou noite. Toalha umedecida, basicamente são os mesmos cuidados que nós temos com pessoas. Toalha oferece água abundante, não só uma vasilha, mas quatro, cinco vasilhas na casa, no ambiente. A tosa, tosa curta, a gente chama até muito de tosa bebê, muito bom. E ventilação, alguns cães é só colocar no ar condicionado, ajuda se puder.